E aí, galera! Bem-vindos ao Dicas do Cebá, dessa quarta-feira. E não esqueçam, hein? Hashtag Dicas do Cebá, lá no canal do YouTube e aqui no Instagram do Surf Mappers. Sempre um assunto bacana, interessante. E o dessa semana é o que a gente vai analisar na hora de comprar um tripé para fazer as nossas fotos. Muita gente não dá valor para o tripé. Ah, vamos comprar qualquer um ali e tal, beleza? Serve só para a gente não se cansar de ficar segurando a máquina na mão, tá tranquilo. Mas não é bem assim, não, galera. O tripé é uma coisa muito importante, diria fundamental, para vocês fazerem altas fotos e vídeos também. Para vídeo, então, nem se fala, né? Eu vou começar pelo topo, pela cabeça do tripé. A importância que ela tem na hora que vocês forem fotografar. Bom, o tripé, por si só, é um equipamento meio desconfortável de carregar, né? Pesado, meio chatinho, né? Então, a gente fala, caramba, eu vou investir o maior grana no tripé e tal. E não são muito baratos, não, né? Mas eu diria o seguinte, começando pela cabeça do tripé, sempre escolham uma cabeça hidráulica ou fluida. Uma cabeça que seja suave. Aquelas cabeças de tripés desenhadas para quem vai fazer vídeo. Essas são as melhores para a gente fotografar. Por quê? Porque elas têm um movimento suave, lateral e também vertical. Essas cabeças fluidas, elas são desenhadas para fazer esse movimento ser bem suave, sem tranco. Vocês já repararam que quando vocês compram um tripé novinho, ele é bonito, é suave, legal, bacaninho, né? Aqueles com a cabeça mecânica. Mas, com o passar do tempo, eles vão dando tranco, vão ficando meio, né, amarizia, vão desgastando. De repente, perde a lubrificação e ele começa a dar tranquinho na hora que você vai acompanhando lá o surfista. Então, o que eu indico? As cabeças hidráulicas, elas têm uma durabilidade muito grande, elas são suaves na hora do movimento que vocês sempre estão fazendo para poderem acompanhar o surfista. E também, na hora que vocês forem fotografar, em baixa velocidade. Porque, em baixa velocidade, se vocês estão fazendo aquele efeito de panning, né, aquela foto com movimento, né, ele também faz com que você tenha um aproveitamento muito melhor na nitidez das fotos. Então, eu aconselho as cabeças hidráulicas para vocês terem o melhor resultado na nitidez das suas fotos. E, claro, quando vocês forem chamados para fazer um vídeo, ou você que já faz vídeo, não preciso nem dizer, né? Cabeça hidráulica sempre, 100%. É um pouquinho mais caro, mas ela se paga rapidamente com o resultado final das suas fotos ou dos seus vídeos, ok? E o tripé em si, as pernas do tripé, né? Eu uso o meu tripé, que está aqui, inclusive eu estou aqui apoiando nele agora, né? É de fibra de carbono. Ele, são as patas do tripé, as legs, que a gente chama, elas são robustas, porém elas são muito leves. Eu uso de fibra de carbono porque, realmente, galera, eu cansei de carregar peso a minha vida inteira. A gente, nós como fotógrafos, parecemos, somos pedreiros, né? Tanto que a gente carrega peso, equipamento e tudo, então eu cansei de carregar tripé pesado. E comprei aqui um tripé com as legs em fibra de carbono, que é robusto, mas é muito leve. Se vacilar, ele ainda é mais leve do que a cabeça do tripé aqui, tá? Mas são mais caros e, claro, custo-benefício, aí vocês vão avaliar. Normalmente a galera compra tripés de alumínio, né? Ou outro material também que seja resistente e robusto. Em relação ao tamanho do tripé, a robustez, tamanho da própria cabeça do tripé, vocês têm que avaliar de acordo com o equipamento que vocês têm. Qual o peso do teu equipamento, da tua câmera com a lente, que tamanho de lente você usa. Se você usa um equipamento que está pesando 5, 6 quilos aí, em média, para colocar em cima do tripé, vocês vão levar isso em consideração na hora da compra, avaliar lá os detalhes técnicos do tripé e ver se ele aguenta. Não adianta comprar o tripé muito fininho, que a patinha do tripé fica ali tremendo, o patinho do vento pode derrubar, pode balançar. O que ninguém quer é estar na praia, no dia de vento, e o tripé começar a balançar. Isso é a pior coisa do mundo. Sempre invistam nas legs, nas patas do tripé, que tem um pouquinho acima da capacidade de aguentar o peso do que o teu equipamento tem. Porque um dia você pode mudar a tua lente, pode comprar um equipamento maior, uma lente maior, uma tele mais pesada e tal. Então é importante vocês terem aí algo que sobre e não que falte. Então o tripé é um pouquinho mais robusto, ele é sempre muito mais firme, ele é sempre muito mais compacto na hora que você monta ele, ele fica ali na areia, mesmo que bata um vento, mesmo que você coloque ali uma camiseta em cima da tua lente para proteger da maresia, ele não vai derrubar, o vento não vai derrubar. Então isso é muito importante, galera. Pense bem na hora da compra, qualquer coisa manda mensagem aí para mim. Às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais, junta um pouquinho mais de dinheiro e compra um tripé que realmente vai ter uma durabilidade bem grande. A vantagem das patas do tripé serem de fibra de carbono é que elas não enferrugem, né? E a maresia a gente sabe que destrói tudo. E é, é isso aí, nosso dia a dia é normal, nosso ambiente é corrosivo, fazer o quê? Então, na hora de investir, pensem na segurança, na qualidade e principalmente no rendimento, que a gente quer vender mais fotos de qualidade, vender o nosso produto bem trabalhado e sempre ganhando mais gente e vindo a gente nas nossas mídias sociais, isso é importante, beleza? Galera, tá aí mais um Dicas do Sebastião, espero que todo mundo tenha curtido. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só mandar lá mensagem, seja no YouTube, seja no Instagram de SurfMappers. Aproveitem, eu sou o Sebastião, boas fotos!